Lembro o lugar, lembro o ano, seu mundo amado Lembro o sonho de meu paraíso, que eu tive a seu lado Lembro a saudade, que hoje fazem os dias meus Para o meu mal, lembro o final, muito triste até Oh, agora no morro dessa vida, um barco a valgar Aonde está seu olhar? Onde está seu sorriso? E aquele lugar, eu devia, sorria e envia Onde está seu olhar? Onde está seu olhar? Onde está seu olhar? Onde está seu amor? Lembro o sorriso de meu paraíso, que eu tive a seu lado Lembro o sorriso de meu paraíso, que hoje fazem os dias meus E o sorriso de meu paraíso, que hoje fazem os dias meus Para o meu mal, lembro o final, muito triste até E o sorriso de meu paraíso, que hoje fazem os dias meus E o sorriso de meu paraíso, que hoje fazem os dias meus Eu me conheço, que hoje fazem os dias meus Para mim, eu conheço os dias meus E o sorriso de meu paraíso, que hoje fazem os dias meus